A todo momento chega informações do paradeiro de Lázaro Souza, o suspeito em praticar essa chacina no Distrito Federal. Diante dessas informações, as equipes saem em busca de pistas. A informação é que ele esteja na região do povoado de Edilândia. Como você disse, tem helicóptero também, três aeronaves estão fazendo sobrevoo para tentar localizar. Por quê? De acordo com a informação do PM, da Polícia Militar do Distrito Federal, o Lázaro é caçador. Então ele sabe bem esconder nas árvores, subir em árvores e esconder. Além disso, ele tem hábito de andar nos brejos, na beira de rios. E a movimentação de policiais, como você disse, seu Lóris, é intensa. Para você ter uma noção, mais de 200 policiais dos grupos táticos, também grupos especiais de Goiás e Distrito Federal, participam dessa operação. Por quê? O local onde Lázaro se embrenhou é mais ou menos assim, ó. Bem fechado, tem mata fechada, muito matagal. Como a gente viu na reportagem, a polícia está em 17 propriedades rurais. Por quê? Para garantir a segurança dos moradores. Além disso, os moradores das fazendas, o Lóris, contaram que já ouviram tiros. E além disso, três pessoas foram baleadas. O suspeito, então, chegou a fazer refém aqui na região de Cocalzinho de Goiás. Ele roubou um carro. Ao chegar perto de um cerco policial, ele abandonou o carro, ateou o fogo e fugiu novamente pela mata. Portanto, mais de 200 policiais estão procurando esse suspeito. A polícia considera ele um psicopata de alta periculosidade. Eu estou agora na BR-070, aqui perto de Cocalzinho de Goiás. Uma rodovia movimentada, bem perto da BR-414. Toda essa região está sendo patrulhada pela polícia. O Lóris, é muito grande a movimentação de policiais, principalmente no distrito de Edilândia. É um povoado pequenininho. As pessoas estão assustadas. Porque ele é um homem muito violento, está embrenhado, está no meio do mato. Portanto, as pessoas estão com medo até de sair de casa, até de voltar para as chácaras. E, geralmente, quando esses moradores pedem para voltar para a chácara, a polícia está acompanhando. Inclusive, olha só. A rodovia toda hora é assim, Lóris. Olha a quantidade de viaturas. Graé, o BEP, o BOP, o Choque, toda a força policial do estado de Goiás está envolvida, juntamente com a polícia do Distrito Federal, para capturar esse homem, que é considerado um psicopata, um serial killer, um homem muito perigoso, Lóris. Leonardo, só para a gente passar a informação para quem não está acompanhando a cobertura da Record TV desde o início. Isso foi na quarta-feira. Essa caçada a esse homem começou na quarta-feira, quando o Lázaro Barbosa de Souza teria entrado nessa fazenda, lá no Distrito Federal. Então, ele matou a tiros e a facadas o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, os filhos do Cláudio, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. Nesse local, além de matar pai e os dois filhos, ele ainda, como a esposa, a Cleonice Marques, estava pedindo socorro, ele acabou sequestrando a esposa e a matou depois. A esposa do empresário e mãe de Gustavo e Carlos Eduardo, ela foi sequestrada e morta logo em seguida. Então, no total, ele matou quatro pessoas nessa propriedade. O corpo da Cleonice, como a gente viu nessa reportagem, estava numa mata próxima à casa da família, onde pai e os dois filhos ali foram mortos. Então, a partir daí, ele fugiu para a região de Cocauzinho e começou toda essa caçada. Então, a caçada começou na quarta-feira, entrou pela quinta, sexta, sábado, domingo e permanece até agora. Leonardo, inclusive, a gente está vendo vários helicópteros estão sobrevoando justamente porque ele conhece bem essa região, né? Justamente. Inclusive, o secretário de Segurança Pública disse isso, que ele conhece bem a região, por isso, está com essa dificuldade de encontrar esse homem, esse criminoso. Não, 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 não. E aí